Neste vídeo eu vou fazer um review dos 4 projetos que meus alunos criaram, baseado no jogo Pedra, Papel e Tesoura, também conhecido como Jogging Ball. E eu te convido para analisar junto comigo esses projetos, para que nós possamos entender onde eles erraram e onde eles acertaram. Bora lá? Fala pessoal, meu nome é Jonathan da deveaprender.com e agora nós vamos revisar esse projeto que você está vendo aqui na tela, o projeto número 5, Pedra, Papel e Tesoura. Um projeto que eu estou considerando intermediário, e lembrando aqui que eu não passo as instruções detalhadas, os alunos têm que se virar e fazer isso do zero, porque é assim que você vai aprender de verdade, sem o professor te ajudar. No projeto desse mês, eu espero que vocês recrie o jogo Pedra, Papel e Tesoura, também conhecido como Jogging Ball, usando o Python, sempre sendo um terminal, porém com um diferencial que nenhum outro jogo talvez tenha aqui, que é você vai criar um bot, que é um robô. E os outros detalhes foram passados para os alunos, e agora eu vou revisar o primeiro projeto, que é o do Adriano Reis Portes Pinto. Então antes de ver o código aqui, eu sempre gosto de testar o jogo, para ver se o jogo está funcionando, o programa está funcionando, né? Vamos rodar ele aqui. Finalgame.py Hum, seja bem-vindo ao jogo Jogging Ball. Legal, então nós temos uma introduçãozinha aqui, eu sempre acho extremamente legal quando um aluno coloca isso aqui, essa introdução, para deixar isso mais interativo, para deixar mais interessante. Edite meu nome, Jonathan. Vamos ver aqui. E caso queira sair, aperte Enter. Jonathan, escolha uma das opções. Cara, que massa, ele personalizou essa entrada aqui. Pedra, Papel e Tesoura. Vamos ver, eu vou jogar contra o bot aqui, ver se eu estou com sorte hoje com a tesoura. Parabéns, você ganhou. Jonathan escolheu a tesoura e o bot escolheu o papel. Cara, muito massa. Olha que legal. Ah, ele resetou, não fiz nada. Ah, então ele reseta. Tá, então eu não sabia. Então ele resetou, mas antes de apagar você viu o que ele mostrou. O resultado em verde, deu o feedback de exatamente o que aconteceu, o que eu escolhi, o que o bot escolheu. Perfeito, eu acho muito interessante você deixar esse feedback visual bem explícito. E logo depois de alguns segundos aqui, aparentemente, ele já resetou e me pediu para fazer uma nova tentativa. Vamos ver o que acontece agora quando eu erro? Não sei se eu vou conseguir errar, né? Vamos tentar errar aqui. Papel. Ah, empatou. Olha que legal. Então temos o empatar também. Jonathan escolheu o papel e o bot também. Ah, ele reseta. Então o comportamento padrão é ele resetar. Se você achou desse comportamento, deixa aqui nos comentários abaixo. Quero saber a sua opinião. Vamos tentar errar. Eu quero errar. Ah, errei. Então, Jonathan perdeu. Jonathan escolheu pedra e o bot escolheu papel. Legal. Então nós conseguimos ver aqui todos os tipos de feedback. E agora eu vou tentar quebrar o programa. Deixa eu dar um Enter aqui e não escrever nada. Fim do jogo. Ah, então se eu não escrever nada, ele finaliza o jogo. Interessante. Vamos ver agora então o código desse projeto para ver como que ele ficou de fato. Então, para começar aqui, nós temos as importações bem interessantes. Ah, inclusive o colorame que eu estou vendo aqui, ele é uma ação de você colorizar o seu input, que eu acho bem interessante. No terminal fica incrível quando você faz isso. E se eu minimizar tudo aqui, ele tem basicamente três funções que fazem aí a lógica do jogo, o que é interessante porque você consegue dividir aqui dentro de funcionalidades e não em vários códigos soltos aí. Você pode ver que esse projeto tem aqui 68 linhas, então 68 linhas soltas ficariam bem estranhas. Dentro de funções, dentro de funções fica bem mais interessante. Vamos ver com o iniciar. O iniciar faz aquela mensagenzinha ali de introdução. Bacana. Ele pegou o que já foi ensinado dentro do curso ali e conseguiu criar esse menu inicial. Bacana. Mecânica. Então, qual que é a mecânica para poder fazer aqui a lógica? Vamos ver como que ele fez essa lógica e o que eu acho disso. Então, para que ele possa definir aqui, nós temos a escolha do usuário, a escolha do bot e o nome, que no caso foi a escolha de papel, pedra ou tesoura. Ok, então a forma que ele fez aqui foi até bem simplificada. Eu gostei da forma que ele simplificou isso aqui. Ele basicamente categorizou em três situações, né? O empate, quando eu ganho, quando eu perco. Basicamente, ele colocou as condições necessárias para que isso se tornem uma realidade. E o único diferencial aqui que ele fez foi que ele adicionou um time para que a resposta não seja imediata, assim que a pessoa faz a escolha. E depois ele explica ali quem ganhou e quem perdeu, fazendo o uso correto aqui das variáveis que estão ali dentro da função, ou seja, os argumentos da função. Muito bem feito isso aqui, eu gostei bastante. Para mim, está perfeito da forma que foi feita. Vamos ver aqui o main. O main, de fato, chama o iniciar para que ele apresente o menu, dá alguns segundinhos e depois pede para a pessoa apresentar o seu nome. Ele dá um print vazio aqui, não entendi muito bem. Acho que foi para dar uma quebra de linha, talvez. Ele espera alguns segundinhos e depois dá uma mensagem de alerta dizendo que a pessoa, caso ela queira sair, ela pode fazer isso. E agora aqui abaixo nós vamos ter a lógica do programa em si. Lembrando que você não precise colocar parênteses aqui no Python, tá? No Python não é necessário que você coloque parênteses, neste caso aqui. Pode remover esses parênteses e deixar ele sem. Isso é bem comum para quem está vindo de uma linguagem como JavaScript, Java, onde você tem que colocar parênteses em tudo. E no Python você não tem essa necessidade de sempre colocar parênteses. Então aqui nós temos as escolhas padrões para a pessoa fazer escolha. Nós temos o print, agora eu descobri que ele apaga a linha, ele vai resetar. O terminal não sabia disso. Obrigado, Adriano, por essa dica. Agora eu vou estar usando ela também. E aqui ele faz uma escolha do bot. O bot vai escolher dentro de duas opções aqui, que é interessante fazendo o uso do random. Se o usuário ditar qualquer coisa aqui não seja uma opção, ou seja, um input vazio, ele vai finalizar o jogo e é assim que nós encontramos aquele fim de jogo quando eu tentei requebrar o programa. Uma melhoria que você poderia fazer aqui, neste caso, Adriano, para ficar mais curta essa comparação, você poderia fazer o seguinte. Ao invés de fazer essas três comparações aqui, você poderia fazer um NAT IN, e que você colocaria essas opções dentro do NAT IN. Então você poderia colocar aqui NAT IN, pedra, papel, ou tesoura, e você teria algo mais claro. E você não precisa também desse parênteses, como eu já disse aqui no Python, não é necessário você colocar parênteses em tudo, igual é em algumas outras linguagens, como por exemplo Java, JavaScript não é necessário, no caso do Python. Então ficaria dessa forma, ficaria mais legível e mais simples de entender assim que eu bato o olho aqui. Esse continue aqui não é necessário, nesse caso, você não precisa dele aqui. Então ele tratou os possíveis erros, os edge cases, que são os casos onde algo pode dar errado, finalmente, se nada der errado, ele vai fazer a mecânica do jogo em si aqui, que é pegar a escolha do usuário, e fazer ali a lógica para decidir se ele ganhou ou não esse jogo. Depois ele dá um timezinho de 5 segundos, e depois ele apaga o que está escrito no terminal usando o CLS. E na minha visão, qual o veredito final? O veredito final é que você fez um ótimo trabalho aqui, inclusive se você está procurando alguém que tem conhecimento de Python, eu vou recomendar sim que você entre em contato com o Adriano Reis, e eu vou deixar o link de contato dele aqui na tela e também na descrição desse projeto. Você gosta de informação exclusiva? Bom, eu iniciei uma newsletter gratuita, chamada Aprendi Essa Semana, onde estou colocando o que eu aprendi naquela semana, incluindo as rotinas, insights, recomendações, livros, audiobooks, podcasts, rotinas, de forma geral, tudo que está mudando na minha vida naquela semana. Se você gostaria de se inscrever gratuitamente, eu vou deixar o link aqui na descrição, newsletter.deveaprender.com Então vamos ver agora o projeto do Nilson Lobo, ver o que ele conseguiu fazer aqui. Vamos rodar primeiro o projeto sem ver o código. Vamos ver aqui, o nome do projeto dele é app.pips, então vamos rodar ele aqui. Python app.pips. Dar um enter. Uou! Alguém viu isso? Nós temos uma imagem sendo carregada aqui. Parece que ela... Ela desapareceu logo após. Deixa eu tentar isso mais uma vez. Deixa eu cancelar aqui e tentar mais uma vez. Vamos rodar mais uma vez só para ver o que aconteceu. Ah, sim. Então ele mostra a regra do jogo por alguns segundos e depois apaga. Legal. Então eu já tenho uma coisa para comentar aqui. Bom, primeiro, ótima ideia de apresentar a regra do jogo de forma visual. Isso é bem interessante. Eu só tentaria descobrir uma forma de rodar isso aqui, de forma que aquilo ali fique rodando, mesmo após o jogo iniciar. Uma dica que eu vou deixar para você, eu não vi o código ainda, mas eu vou imaginar, já vou imaginar o problema que aconteceu aqui. É o... Faça uso de threads. Se você usar threads, você vai conseguir separar uma thread para a execução principal, que é esse programa que nós estamos vendo aqui, e outra thread para rodar essa imagem ou janela extra que você está usando. Então você poderia colocar em threads diferentes e assim você conseguiria ter as duas rodando em paralelo. Então nós já temos aqui o que eu gosto bastante, que é a introduçãozinha, onde nós temos exatamente uma apresentação do jogo. Bem-vindo ao jogo pedra, papel e tesoura. Pedra ganha de tesoura, tesoura ganha de papel, papel ganha de pedra. Então ele colocou a regra aqui de forma simplificada. Tem mais coisinhas aqui, né, que a gente poderia colocar, mas ele colocou a regra de forma simplificada. E digite sair para finalizar o jogo. Então aqui ele colocou as instruções de como sair do jogo também. Então eu achei bem interessante isso. Então vamos ver aqui, vamos digitar o meu nome. Jonathan. Jonathan, digite uma das opções. Então legal, ele também colocou aqui o feedback de exatamente quem você está jogando e quais as opções que devem ser utilizadas. Bem bacana. Vamos colocar aqui papel. Perdeu. Ha! Olha aqui como ele fez. O robô escolheu tesoura, Jonathan escolheu papel. Jonathan, digite uma das opções. Bacana. Então aqui ele deixou de forma mais simplificada, mas ficou bem claro da mesma forma o que exatamente está acontecendo. Então muito bem. Vamos tentar ganhar aqui. Vamos ver. Quero ganhar. Tesoura. Empatou. Robô escolheu tesoura, Jonathan escolheu tesoura. Então tá. Vamos tentar ganhar. Eu quero ganhar. Papel. Isso. Meu, se esse que estivesse valendo dinheiro eu estava pobre agora. Então ganhei. Parabéns. Jonathan escolheu papel. Robô escolheu pedra. Então nós temos todas as funcionalidades funcionando, mas agora eu vou tentar quebrar o programa digitando apenas Enter. Opção inválida. Isso é digitar qualquer coisa aleatória. Dar um Enter. Opção inválida. Ok, muito bem. O programa não está quebrando. O programa funciona com as funcionalidades padrão. E agora então nós vamos ver o código desse programa. Primeira coisa que eu já vi aqui, ele está usando módulos. Então ele criou um módulo chamado utilidades, onde ele definiu ali as funções principais para que ele não tenha que poluir aqui o código principal. Então ele inclusive inicia fazendo o que nós imaginamos ali. Ele exibe uma imagem. Vamos ver aqui essa imagem que ela faz. Dar um F2 nessa função. Então aqui ele está usando uma biblioteca externa. Vamos ver qual é essa biblioteca. Biblioteca CV2. Interessante. Então aqui ele está exibindo uma imagem para o usuário usando a biblioteca CV2. Então muito bom. Eu achei bem legal essa ideia. E aqui eu deixaria aquela dica que eu falei para você. O fácil uso de threads aqui dentro. Toque toda essa função dentro de uma thread para que você mantenha ela aberta em paralelo com o jogo. E assim você não teria a necessidade de fechar a janela logo após que ela é exibida. E assim uma pessoa vai ter tempo de ler a informação e ter ali como referência se ela precisar. Voltando aqui nós temos o Clear que eu imagino que vai apagar. Isso. Ele vai apenas apagar aqui o que está acontecendo no terminal. Nós já vimos isso em alguns outros projetos anteriores. Inclusive se você quiser ver todos os projetos que já foram feitos eu vou deixar uma playlist linkada aqui embaixo e também aqui nos cards para que você veja depois esse vídeo aqui. E nós temos um menu em si que vai apresentar aquela parte inicial. E aqui nós temos toda a parte que ele fez de design para apresentar esse jogo que eu gostei bastante. Então está de parabéns. Eu acho incrível quando vocês criam essas introduções mais impactantes. Ok. Deixa eu voltar aqui. Então nós temos o início do jogo em si. Para começar ele pediu para que você digite o seu nome e ele fez o capitalizar. Legal. Esse aqui nós não ensinamos no curso e ele pegou lá e usou. Eu sempre acho incrível quando alguém vai além do que é ensinado porque é isso que você precisa, galera. Quando você quer ter resultados fora do padrão você precisa fazer coisas fora do padrão. Então ele pegou aqui utilizou o Capitalize para capitalizar deixar a primeira letra maiúscula do nome. Então a pessoa já vai ter isso normalizada para ela para que fique melhor para exibir depois. Isso é interessante. Então aqui ele tem o loop de while dele que vai controlar a lógica do jogo. Então aqui em cima nós temos aqui uma lista com as opções possíveis. E aqui abaixo ele vai usar o random para extrair uma dessas opções com uma opção que o robô escolheu. E logo após ele pede a opção do usuário. Então aqui o usuário vai digitar algo e nós vamos pegar essa mesma informação e capitalizar ela para que você tenha aí a informação que foi passada pelo usuário igual a opção que é esperada aqui dentro do seu programa. O que é sempre interessante. pega a informação que é passada pelo usuário normalize ela e compare com esse dado normalizado para que você não tenha que ficar comparando várias vezes com várias situações diferentes que o usuário poderia criar para você. Então normalização ela é rei nesse caso. E aqui uma situação que eu inclusive nem testei mas eu posso ver que está funcionando ele também tem a opção de caso a pessoa queira sair digitando sair ela vai então finalizar o programa. Então muito bem feito aqui quando o break ele vai parar a execução. Então aqui nós temos as três condições contrárias que estão sendo avaliadas aqui que vai dizer se a pessoa empatou se a pessoa ganhou ou se a pessoa perdeu. Nesse caso especificamente eu usaria o parênteses da seguinte forma eu colocaria aqui aqui e aqui porque dessa forma fica um pouco mais claro como eu já disse não é obrigatório você fazer o uso de parênteses mas neste caso aqui como nós queremos usar a ordem de precedência você tem que pensar que o seguinte tudo que está dentro é de parênteses analisado primeiro então nós temos que primeiro analisar o que está aqui dentro para depois comparar com as outras opções que também devem estar dentro de parênteses para que essa comparação seja feita corretamente. Neste caso por esse motivo você deveria usar parênteses aqui para que essa comparação funcione corretamente da forma que você espera. Então caso contrário não é necessário você avaliar mais condições porque você já tem aqui necessariamente só mais um possível resultado só mais um possível resultado então não tem necessidade de você reavaliar todas as opções então ele simplesmente não diz o que a pessoa ganhou se ela não caiu em nenhuma dessas duas condições iniciais. Então esse foi o projeto do Nilson que eu gostei bastante também se você está procurando uma pessoa ou um profissional em Python eu recomendo altamente que você entre em contato com ele o link do contato dele vai estar aqui no vídeo e também na descrição desse vídeo para que você possa então entrar em contato com ele, certo? E esse vídeo está te ajudando de alguma forma? Então o que você diz de se inscrever nesse canal e também curtir esse vídeo e mandar para todos os seus colegas que estão aprendendo a programar para que nós possamos bater a meta de chegar a 100 mil inscritos o mais rápido possível e trazerem mais conteúdo para vocês. Então não esqueça de se inscrever nesse canal clicando nesse botãozinho aqui. Então vamos ver agora o projeto do Ezequiel Felipe e ver o que ele conseguiu fazer nesse projeto. Vou rodar aqui o projeto dele se chama app.py vamos rodar aqui Python app.py dá no Enter vamos minimizar aqui a barra lateral ele está dizendo aqui qual o seu nome meu nome é Jonathan opa, então nós tivemos uma modificação aqui você viu que ele apagou totalmente o que estava escrito anteriormente e nos exibiu aqui esse menu inicial ok? Então ele deu uma mensagem ali Jonathan, bem-vindo ao jogo de Jockey and Paul escolheu uma das opções abaixo para jogar ah, então ele fez diferente ele deu a opção por números ele listou os itens e depois me pediu para escolher um índice basicamente um número qual a sua escolha vamos dizer que eu escolhi um que é papel você escolheu papel o robô escolheu pedra você venceu parabéns você deseja continuar jogando pressione S para sair ou C para continuar então diferente o fluxo dele aqui e é interessante porque você pode ver que várias pessoas dadam o mesmo projeto eles resolvem esse problema de diversas formas diferentes isso é normal pessoal na programação não existe uma regra única que funcione para toda a situação você tem vários cenários várias abordagens e o mais importante é resolva o problema que foi apresentado se você está resolvendo o problema você está sendo uma pessoa que consegue resolver problemas que é o seu objetivo principal como programador ou programadora então muito interessante a forma que ele fez aqui ele não colocou tão visualmente como os outros aqui usando as cores mas ele está resolvendo o problema o que é também uma abordagem válida vamos dizer que eu quero eu não quero eu não quero continuar vamos digitar aqui um S minúsculo e ele identificou o mesmo digitando diferente do S maiúsculo que foi pedido ele conseguiu identificar e saiu do jogo vamos rodar mais uma vez aqui eu vou tentar fazer um jogar aqui novamente vamos escolher uma opção inválida por exemplo 4 opção inválida escolha novamente ou pressione 5 para sair olha interessante interessante vamos escolher vamos digitar um valor vazio aqui enter ah então o valor vazio não foi tratado então aqui deveria ter sido tratado esse pequeno erro valores vazios não estão tratados vamos dar um enter aqui qual o seu nome? Jonathan qual a sua escolha? 1 você eu venci novamente eu estou muito bom né vamos continuar aqui C para continuar 0 vamos escolher pedra você venceu será que eu estou vencendo sempre ou isso aqui é um bug? eu estou começando a achar que pode ser um bug vamos continuar vou escolher 2 eu venci novamente continuar 2 você perdeu ok tá não tem bug eu estava com muita sorte mesmo você perdeu que pena o robô está com sorte é realmente porque eu estava com muita sorte até agora eu já estava achando até que era um bug você decide continuar jogando vamos digitar S que eu não quero continuar ok então o jogo está resolvido vamos ver agora a parte do código então aqui ele colocou uma introduçãozinha aqui em comentário importando as bibliotecas necessárias ah então ele comentou todo o código aqui né ok essa é uma forma de fazer ele faz a importação das bibliotecas necessárias e as variáveis estarão sendo utilizadas aqui ele fez em formato de tupla não sei exatamente porque ele usou uma tupla aqui e não uma lista mas vamos descobrir isso abaixo eu imagino nós estamos recebendo o nome do jogador ok vamos apagar aqui a entrada de dados para terminar usando esse print função que dá as boas vindas já de início peço para limpar a tela ok então ele criou uma função para fazer isso né ele não utilizou aqui ele só criou a função nesse momento vai ser utilizada logo após e aqui logo após ele já está usando essa função para limpar a tela e apresentar o jogador ok criando a variável escolha que fará o controle de permanecer ou sair do jogo quando pressionar S ok então ele está fazendo aqui uma lógica para poder fazer o controle de permanência ou saída do jogo bem espertamente ele criou uma condicional que vai ser criada com base no que foi escolhido na opção do usuário muito interessante isso também é uma forma de você resolver essa questão o robô vai jogar entre 0, 1 e 2 por isso o RANDINT é de 0 a 2 ok ele está só explicando a lógica aqui eu não acho necessário você colocar comentários que explicam lógica só uma dica de Clean Code aqui se você está explicando a lógica do programa talvez seja interessante que você deixe ele mais intuitivo para que não seja necessário um comentário explicando aquela lógica a não ser que seja uma lógica tão complexa que exija uma documentação aí já é um caso de uma documentação mas não é um caso de uma documentação porque não é tão complexo assim então nesse caso eu recomendaria remover esses comentários porque eles não são necessários nesses casos mais simples certo? porque ele está gerando o valor aleatório do robô e depois ele apresenta aqui as opções que nós vimos anteriormente aqui ele vai pegar a opção do jogador digitar e transformar isso no int para que ele possa processar posteriormente então nesse caso aqui nós temos uma situação parecida com o que nós vimos no projeto anterior você está fazendo várias comparações que poderiam ser feitas de forma bem mais rápida usando o NAT IN então você poderia fazer aqui o seguinte IF jogador while jogador NAT IN NAT IN aqui você coloca as opções por exemplo 0 1 2 e 5 e você faria essa condicional que foi aqui embaixo foi definida aqui embaixo se o jogador digitar 5 nós vamos agradecer ele por ter participado e finalizar o jogo ok o mecanismo de saída finalmente nós temos aqui a lógica do jogo em si está um pouco confuso essa parte aqui não entendi porque você criou as funções abaixo da dentro do ELSE eu não colocaria funções dentro do ELSE aqui a ideia da função é que você chame ela dentro do código para que ela deixe o seu código mais limpo mas se você definir ela dentro da sua condicional igual você fez aqui tem várias funções definidas aqui dentro dentro da condicional vai ficar um pouco confuso de entender então o que eu faria eu pegaria todas essas funções que você criou aqui e jogaria ela para fora do código bom eu dei uma analisada aqui para ver alguns minutinhos e basicamente essa função aqui vamos só fazer essa correção vou tirar ela aqui para o X nós vamos jogar ela aqui em cima fora do while colocada aqui e aqui a sua função analisa jogada ela vai de fato analisar a jogada não sei porque ela bugou aqui deixa eu corrigir isso mas se eu ver se nós olharmos agora eu vou minimizar aqui olha como fica mais simples de ler esse código agora nós temos apenas uma função aqui você não tem toda a declaração da função dentro da sua condicional else nós temos apenas a função a chamada da função em si uma coisa que eu não vi eu não testei aqui poderia testar é que você está fazendo a análise da jogada analisa a jogada você não tem um parâmetro aqui você não tem um argumento na verdade que é no caso os valores que foram escolhidos pelo jogador eu levei um tempinho aqui mas eu analisei essas condições aqui e aqui eu consegui perceber que de fato está funcionando corretamente então tudo está funcionando corretamente a única diferença e a única questão que eu recomendaria para você é que você faça isso que eu fiz que é mover a função para fora da sua condição while porque vai acabar poluindo o código aqui você imagina são quantas linhas aqui são quase 20 linhas 20 para mais talvez 20 linhas então você poderia pegar isso aqui e subir para que você tenha apenas a chamada da função aqui eu havia mencionado que seria interessante ele passar os argumentos aqui dentro como por exemplo a opção que foi escolhida pelo robô e a opção que foi escolhida pelo jogador porém como ele está apenas acessando a variável que foi declarada no início do jogo ele simplesmente acessa uma variável que já está disponível para ele naquele momento então sim ficou mais verboso vamos dizer assim ficou mais explícito as comparações mas a comparação é válida sim se você perceber que ele fez cada tipo de comparação de forma independente e eu até tenho aqui a alcoólica que eu coloquei para vocês para ficar um pouco mais fácil essas são as possíveis condições certo as possíveis condições de onde a pessoa ganha e onde a pessoa perde e tem também as condições que eu não coloquei aqui que é onde a pessoa empata se eu colocasse por exemplo pedra igual a pedra e aí vai faria a mesma questão aqui para os outros tesoura igual tesoura e papel igual papel então considerando essas possibilidades sim a lógica dele aqui está correta e está funcionando perfeitamente certo então a única questão que eu diria é você fazer essa alteração nas funções então se você está procurando alguém para trabalhar com o Python recomendo atualmente que você entre em contato com o Ezequiel o contato dele vai estar aparecendo aqui na tela e também na descrição desse vídeo então diferente dos outros projetos aqui nós temos esse projeto onde o aluno também criou um executável e não só um executável aparentemente ele também criou o ícone então antes de começar aqui tentar rodar no terminal vamos rodar o executável já que ele providenciou o projeto aqui o Rafael Andrades providenciou esse executável vou abrir aqui essa pasta e vamos rodar esse jogo para ver se funciona então olha que legal nós já podemos ver que por exemplo ele tem um íconezinho que ele colocou aqui bem-vindo ao jogo ou digite seu nome vamos digitar meu nome Jonathan oi oi Jonathan divirta-se carregando ok vamos lá Jonathan escolha uma opção digite apenas números ok então instruções claras e bem diretas 1 é igual a tesoura 2 é igual a papel 3 é igual a pedra e 4 é igual a açaí eu quero escolher tesoura então imagina que eu tenho que digitar 1 vamos ver aqui você escolheu tesoura parabéns você ganhou carregando então nós temos aqui realmente um jogo terminal isso aqui está me lembrando muito o shell do Linux do Kali Linux onde você faz tudo dentro de um shell dentro de um shell totalmente no terminal vamos escolher uma opção 2 ver se eu consigo errar aqui mais uma vez eita deu um empate nós temos um um jogo da opinião ok carregando vamos tentar vamos tentar errar agora vamos tentar errar aqui 3 ah não foi dessa vez carregando gostei da interação com o bot aqui ok então agora vamos tentar quebrar esse jogo aqui deixa eu dar um enter o que vai acontecer ops algo errado que não está certo ok então de uma forma ou de outra ele não deixou que o programa quebre mas vamos tentar digitar algo inválido aqui agora e dar um enter ops algo errado que não está certo ok então o programa não quebra eu eu pessoalmente colocaria aqui uma mensagem mais direcionada para explicar exatamente o que não funcionou para que o usuário não continue cometendo o mesmo erro fora isso o programa continua funcionando vamos tentar sair digitando um S não funciona na verdade o que eu tenho que digitar é 4 não um S então um erro de usuário olha o usuário burro fazendo erros de usuário 4 valeu Jonathan volte sempre ou ele fechou o programa então legal nós temos o executável nós temos o programa funcionando e ele foi aqui criado com sucesso maravilha então vamos ver agora o código nós temos algumas variáveis global manutenção de mensagens ok então ele criou algumas variáveis que vão estar sendo utilizadas aqui no meu caso eu não tenho essa biblioteca emoji então quando eu rodo ela no meu computador ela não vai funcionar a não ser que eu tenha ela instalada então ela aparentemente funcionou no executável apesar que eu não consegui ver esses emojis mas aqui no meu computador ela não vai funcionar eu vou até instalar isso aqui de uma vez aqui nós temos umas mensagens iniciais que definem o que vai acontecer nós temos a apresentação do jogo usando emojis eu já vou verificar como isso funciona aqui porque aparentemente quando eu rodei o código no executável isso não estava aparecendo deixa eu rodar isso aqui ah sim então olha aqui então realmente não funcionou dentro do executável então provavelmente na hora de fazer talvez na hora de gerar o executável faltou mencionar esses requisitos no início nós temos aqui nós identificamos quem está jogando identificamos o jogador através de uma então ele fez ele criou uma classe aqui interessante então ele criou uma classe jogo da velha que vai ser distanciado com o parâmetro pessoa então ele vai criar uma classe ele vai criar uma classe jogo da velha que leva como parâmetro a pessoa ok então aqui a lógica do jogo em si então ele passou todas as funções que são feitas pelo jogo para a classe então a classe ficou responsável por fazer tudo então ele centralizou toda a lógica do programa dentro da classe esse time aqui provavelmente vai dar um time vamos conferir f12 tá ele dá um time ok então aqui ele vai fazer a apresentação das opções que podem ser escolhidas vai fazer a validação que ele digitou a opção correta opções válidas na verdade então a opção do player vai ser passada para uma validação uma propriedade de validação da classe jogo da velha vou fazer aqui essa validação ok então ele simplesmente vai armazenar essa informação aqui e depois retorna a mensagem de escolha bom o que eu faria aqui para deixar um pouco mais intuitivo é renomear esse método essa função para algo mais intuitivo porque player não explica muito bem o que essa função faz o que ela faz em uma linha se você tivesse que me descrever o que essa função realiza aqui não ficou muito claro ela faz várias coisas aqui ela apresenta as opções ela escolhe ela faz a lógica de validação então assim eu deixaria um pouco mais claro e se necessário quebraria mais funções isso aqui então nós temos depois ele vai instanciar aqui bot vamos ver o que é esse bot aqui nessa função bot tá o bot então na verdade isso aqui é a função mais um caso onde você deveria talvez deixar mais claro o que é a função em si o que a função realiza então nesse caso o que ela está fazendo de fato pelo que eu estou vendo é gerar valor do bot então você poderia colocar algo como esse nome para essa função gerar valor bot algo do tipo depois ele faz a validação e retorna o resultado e a validação é atribuída aqui não sei se ficou muito claro porque olha validação vai receber um número opção player ela recebe um valor certo vai receber o que o usuário digitou aqui um número então essa validação não seria talvez o nome certo por isso que eu estou um pouco confuso em que eu não tenho esse código aqui como assim validação que tipo de validação isso aqui realmente é uma validação ou é apenas no caso opção player a opção player que é o que você digitou aqui por exemplo eu acredito que ficaria mais fácil dessa forma simplesmente digitar o que ela realmente é e aí você teria algo mais simples de entender aqui você teria aqui por exemplo escolha do player escolha do bot na verdade aqui não seria escolha seria apresentação apresentar player por exemplo está apresentando player escolha bot escolha do player e aí ficaria um pouco mais claro para entender o que está acontecendo de fato aqui e aqui nós temos as validações de fato essas validações aqui que eu espero no caso essas validações para saber se a lógica está correta então aqui mais uma vez olha if validando igual a 1 or validando igual a 2 o que é esse validando o que corresponde a esse validando não ficou muito claro nesse caso então eu deixaria isso aqui a forma que você escreve os nomes fazem muita diferença para que isso fique compreensível ou não por exemplo estou lendo aqui agora eu estou tendo um pouco de dificuldade para tentar entender porque esse nome não está tão claro aqui a mesma questão para você não ter que comparar várias coisas ao mesmo tempo você poderia colocar um in in aqui você colocaria essa forma dessa forma aqui em 1 2 ou 3 vou ficar mais claro porque as condições de derrotas estão corretas as condições de empates estão corretas as condições de vitória também estão corretas aqui e aí caso a pessoa digite 4 ele vai sair do jogo e aqui se por acaso a pessoa não tiver digitado 1 2 ou 3 ou 4 ele vai cair nessa condição do else aqui que vai simplesmente esperar 1.5 segundos e depois imprimir player se a gente entrar aqui no player ele é o que? o player é vou entrar mais uma vez aqui então ele vai fazer toda a lógica de iniciar o jogo novamente e aí como ele vai cair nessa lógica de iniciar o jogo novamente ele vai também avaliar as opções e como eu digitei uma opção que não é válida não é 1 não é 2 não é 3 e não é 4 ele vai cair nessa condição de else aqui eu pessoalmente achei um pouco confusa essa lógica eu deixaria um pouco mais claro isso aqui pra ficar um pouco mais simples de entender mas pode ser muito bem pode ser que seja difícil pra entender simplesmente pela questão dos nomes das funções porque player não explica o que vai acontecer dentro daquela função se você alterasse isso aqui pra algo que diz exatamente o que vai acontecer ali dentro ficaria mais claro na minha visão fora isso a lógica do jogo em si o jogo como um todo está funcionando sim então se você está procurando alguém que está trabalhando com Python eu recomendo altamente que você entre em contato com o Rafael Andrades você pode ver o contato dele aqui na tela e também na descrição desse vídeo pra você que quer participar desse curso atualmente as matrículas estão fechadas então você não pode se matricular eu não sei quando eu vou abrir esse curso novamente mas o que você pode fazer sim é acompanhar o que eu estou fazendo toda semana se inscrevendo na minha newsletter chamada aprendiz de semana onde estou compartilhando os meus insights rotinas novos hábitos tudo que eu tenho achado de interessante e útil que tem mudado minha vida naquela semana se você quer se inscrever nessa newsletter eu posso se inscrever e receber ela na próxima sexta-feira